Oi, gente, boa noite. Estamos começando a nossa live de hoje. Que bom que você está aqui. Fico muito feliz de poder conversar com vocês nesse período de quarentena. É um tempo muito, muito especial para todos nós, porque é um tempo mesmo de nós pararmos, respirarmos, para começarmos a pensar no que realmente está acontecendo e nas coisas que estão por vir, em tudo que a gente pode fazer para que este período seja um período que faça com que a gente se prepare para viver a melhor época da vida da gente. Nós sempre temos que pensar dessa maneira, que quando acontece alguma coisa ruim, é porque o melhor está por vir, está na Bíblia. Nós vivemos isso todos os dias. Se você parar para pensar, é isso que normalmente acontece quando você não se desespera. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa história do desespero com uma pessoa muito querida, que é a Olga Tessari. A Olga está aqui com a gente hoje. Daqui a pouquinho ela vai entrar. Estou só esperando ela me chamar aqui para nós podermos conversar um pouquinho com ela. Vamos falar um pouquinho de tudo que a gente tem visto nesses dias, as pessoas realmente se desesperando, as pessoas preocupadas mesmo com o amanhã, muito mais do que com uma maneira de viver melhor o dia de hoje. Então a Olga vai entrar aqui na nossa conversa para dar algumas orientações que são muito importantes. Algumas coisas eu queria falar para você antes da Olga me chamar, que eu acho muito interessante naquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que a gente possa passar por esse período aprendendo alguma coisa. Se você parar para pensar, como o dia passa rápido, independente de você estar trabalhando muito ou não, isso é uma coisa muito interessante, porque a maneira como você aproveita o seu tempo é que vai fazer com que você tenha uma vida diferente, tenha um dia a dia diferenciado. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm uma dificuldade maior de se adaptar a esses novos tempos, a realidades diferentes. Tem outras pessoas que são pessoas que têm uma facilidade maior para aproveitar melhor esse tempo. Pessoas, por exemplo, que estão preocupadas com concurso público. A Olga já está aqui com a gente. Tudo bem, Olga? Tudo ótimo. Graças a Deus. A Olga é a nossa psicóloga que está toda quinta-feira com a gente lá no De Bem Com a Vida já há mais de cinco anos e é uma pessoa que nos ajuda demais, porque muitas coisas, eu sempre falo isso com a Olga, porque muitas coisas você só consegue enxergar quando você vê o problema como se fosse só do outro. Então, nós recebemos muitas vezes perguntas lá que muita gente queria fazer, às vezes até eu mesma falar não vou perguntar isso. E através daquilo que é a dúvida do outro é que a gente consegue entender melhor, né, Olga? É verdade. E antes de você entrar, Olga, eu estava dizendo assim, que a gente começa a mensurar o que realmente é o tempo da gente quando acontece algo como está acontecendo. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas está passando tão rápido. Ou então você para para fazer as coisas e não consegue se organizar porque a mente da gente não se organiza. A impressão que dá é que as pessoas estão tão preocupadas com o que vai acontecer depois que já está passando rápido e tem muita gente deixando de fazer algo para que o depois seja melhor. Daí eu até falava de pessoas que se dedicam a estudar. Nós temos... Eu vi que o doutor Ricardo entrou aqui agora, ele é um dos coordenadores do curso da Amazio. Um beijo, doutor Ricardo. E eles estão fazendo muitas aulas online para quem quer prestar concurso público. Então, as pessoas... Você acha que existe uma dificuldade maior para num momento como esse a gente se organizar e ter menos medo, manter o equilíbrio, que é até o nosso tema de hoje, para continuar caminhando e tirar um proveito bom disso, Olga? Claro que é possível tirar um proveito disso. E nesse momento, o que as pessoas estão fazendo, é o que você falou, olhando para o futuro. E por que está todo mundo olhando para o futuro? Justamente porque está todo mundo ansioso. A pessoa ansiosa, ela olha o futuro, ela não consegue olhar o presente. E não olha o futuro de um jeito muito bom, né, Olga? Claro que não. Ela sempre vê como uma tragédia que vai ser horrível e tal. Então, tem muita gente querendo... Que veja, nós temos que separar os ansiosos que estão vendo o futuro trágico pela frente daquelas pessoas que estão com o tempo livre para estudarem, aproveitarem, melhorarem. Eu converso com muitas pessoas, então tem gente que diz assim, ai, graças a Deus eu consegui arrumar meu guarda-roupa. O bom de tudo isso é que eu arrumei meu guarda-roupa. Porque daí não tem mais desculpa também, né, Olga? Exatamente, não tem desculpa. Você não tem o que fazer com a desculpa que você vai arrumar para não fazer alguma coisa que não é nem importante, que não seja importante, mas que seja necessária, né? Exato, exato. Então, assim, as pessoas estão usando e aproveitando esse tempo de uma forma saudável, ótimo, mas tem muita gente que está sofrendo com esse momento, né? Aqueles que estão imaginando que o futuro não vai acontecer, aqueles que estão imaginando que vão ter que ficar presos aí, sabe-se lá quanto tempo, fazendo o quê. Então, o equilíbrio na prática, o que que é? É você poder pegar este momento e pensar como é que eu vou usufruir bem esse momento. Então, já que eu estou trancada em casa e eu não tenho como sair, não adianta eu ficar sofrendo, né? Porque eu vejo muita gente sofrendo, né? Você não tem ideia de quanta gente me procura para chorar, se lamentar, né? Ai, não estou aguentando ficar em casa. Ai, é um absurdo. Ai, meu filho, meu marido, meu pai, não sei quem. As pessoas estão com muita dificuldade de se relacionarem, né? Porque se a gente parar para pensar, as pessoas moram na mesma casa, mas elas não convivem praticamente hoje em dia. Cada um fazendo uma coisa, cada um indo para um lugar. Então, de repente, o que que está acontecendo? É um bando de gente estranha, entre aspas, se conhecendo nesse momento, né? Tendo que conviver, não tem como sair. Ah, você está me enchendo o saco, eu vou para a padaria. Não, não pode. Você tem que ficar em casa. Não tem para onde fugir. Exatamente. Então, as pessoas estão tendo que conviver umas com as outras de uma maneira harmoniosa, se possível, né? A molecada está fazendo horror dentro de casa, porque a criançada tem muita energia. Então, a criançada precisa sair, precisaria sair, mas então vamos fazer atividade física com elas dentro de casa. Então, vamos botar música, vamos dançar, vamos brincar de amarelinha, de pular corda, fazer as crianças gastarem energia. Olga, eu estou rindo aqui, porque tem uma menina que escreveu assim, que lá no prédio dela, a Ágida, a Ágida, escreveu que lá no prédio dela, o pessoal está quebrando o pau. Ah lá. E assim, eu vi até matérias... No prédio não sei nem como estão quebrando o pau, né? Porque o certo não era nem sair do apartamento, né, Olga? Já tem alguma coisa errada aí. Então, mas por que as pessoas estão brigando? Porque elas não se conhecem, elas não se respeitam, né? Então, é muito importante nesse momento estabelecer uma rotina. Por exemplo, a pessoa que acorda cedo, ela é a primeira a ir ao banheiro, tomar banho, etc. De repente, se ela aproveita que ela está em casa agora e fica um pouquinho até mais tarde na cama, de repente ela se irrita porque tem alguém usando o banheiro. Ela não está acostumada com isso. É uma coisa tão banal, tão simples, mas que pode gerar um conflito enorme. Ah, você está fazendo barulho. O Alexandre está dizendo aqui, de Belo Horizonte, que como é que é possível manter o controle quando um dos jornais mais importantes lá de Minas disse que pelo menos 65 mil pessoas vão morrer durante esse problema, durante essa contaminação com o coronavírus. Então, ele está perguntando como é que a gente faz para manter o controle diante de uma situação dessa, de notícias como essas, né? Então, mas vão morrer 65 mil pessoas? Ok, aonde? Lá em Minas. Pois é, em Minas. Mas será que ele é uma dessas pessoas? Veja, todo mundo hoje em dia está sabendo, sabe de cor e salteado, que tem que lavar a mão, que tem que manter a distância do outro. Ou seja, se você está tomando todas as precauções para não se contaminar, não está abrindo a porta para receber visitas, tem muita gente fazendo isso. Está pensando que está de férias. Exatamente, está pensando que está de férias. Aqui próximo, eu vi pela minha janela, o povo estava gritando porque o pessoal estava na piscina, na piscina do condomínio. Olha que absurdo. É um absurdo. Então, tanto que cobriram a piscina para ninguém ter que ir para a piscina. Então, se a pessoa está tomando todos os cuidados, se está todo mundo trancado dentro de casa, se quando alguém da família precisa sair, seja para trabalhar ou seja para fazer compras para casa, essa pessoa está tomando todas as precauções, não é porque entrar em alarde, não é porque você acha que, ah, vou morrer 65 mil, eu sou uma delas. Não, você é uma delas se você não seguir as regras para não se contaminar. É simples, né? É só lavar as mãos, não tocar em nada. Se você tocar em alguma coisa, lavar bem as mãos ou passar álcool gel, se você não puder lavar as mãos com bastante sabão. Então, é por aí. Então, não tem por que achar que, ah, vão morrer 65 mil pessoas. Mas essa grande maioria de pessoas que vai morrer são aquelas pessoas que estão levando isso na brincadeira, que continuam andando na rua, que continuam fazendo festas, que continuam fazendo reuniões. Que acham que as coisas só acontecem na casa do vizinho, né? Exato. O problema também. Nós temos esse problema. E justamente por isso é que a gente está vivendo o que nós estamos vivendo, né? Porque as coisas aconteceram muito antes nos outros países e nós ficamos aqui, espectadores do que estava acontecendo, achando que não ia chegar aqui, né? Uma ilusão, porque só aqui que não vai chegar, né? Pois é. Agora, Olga, o medo, o medo, você acha que indiretamente ele pode fazer com que as pessoas... Porque já tem algumas pesquisas saindo que a gente também não sabe mais o que é verdade ou não é. Mas algumas pessoas, alguns profissionais também falam de que muita gente vai morrer por conta de suicídio mesmo ou essa coisa de síndrome de pânico do que não morrer mais do que por conta da doença, mas um número muito alto também de mortes em todo mundo por conta disso. Você acha que o medo, ele pode causar algumas paralisações na gente ou alguns apagões que fazem com que a gente ache melhor tirar a própria vida, entregar os pontos, do que esperar pelo menos para ver o que vai acontecer? Isso é uma doença? Bom, na prática, vamos começar do começo. O que é o medo? O medo é um fator de proteção nosso, de defesa de todas as pessoas. Então, no primeiro momento, quando nós sentimos medo, o que a gente tem que fazer? O medo está nos alertando. Cuidado, você pode sofrer. Então, o que eu tenho que fazer para não sofrer? Então, no caso do corona, é lavar as mãos, tudo aquilo que eu falei, manter a distância das pessoas, etc. Ok, pronto, está resolvido. Mas, pessoas que são muito ansiosas, que muitas vezes já vêm com um quadro de ansiedade alto, já vêm com um quadro de depressão, já estavam com isso antes, então elas já estavam doentes, vamos dizer assim, ou próximas de se tornarem doentes. E aí, com essa história do corona, o que acontece? As pessoas ficam apavoradas. E como o nível de ansiedade sobe muito, e quanto mais ansioso você está, mais você pensa em tragédias, catástrofes e coisas ruins. E eu sempre digo que a pessoa ansiosa, ela tem uma mente extremamente fértil, criativa, e aí ela imagina, ela fecha os olhos, ela imagina a cena tão perfeita, que quando ela abre os olhos, ela diz assim, é isso que vai acontecer, eu não quero sofrer isso. Ela faz o pensamento dela uma verdade. Exatamente, exatamente. Ela acredita, é uma possibilidade o que ela está pensando, mas ela acredita que aquilo é a verdade. E acreditando nisso, só de imaginar, eu não quero passar por isso, então eu prefiro acabar com a minha vida agora. E está errado, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser que seja uma tragédia, pode ser que não. E o que nós temos observado é que na medida que o vírus está avançando, em muitos lugares as pessoas estão se recuperando. Então assim, é como se fosse um tsunami. É um tsunami que vem, varre tudo e de repente volta tudo ao normal. É nisso que nós temos que acreditar. Se nós queremos ter o equilíbrio emocional, nós temos que acreditar que tudo isso vai passar, que nós vamos recuperar a nossa vida. O João está dizendo aqui que ele tem amigos que estão desesperados e que acham que esse ano de 2020, por conta de tudo isso, acabou para eles. E ele, João, disse o seguinte para os amigos, olha, vocês têm que rever os planos de vocês, e o dia a dia, os planos do dia a dia, para entender esse novo cenário. Ele está perguntando se ele fez certo de falar isso para os amigos. Sim, corretíssimo. Talvez aquilo que nós havíamos planejado, todos nós havíamos planejado para 2020, não vai acontecer exatamente como nós havíamos planejado. Mas isso não quer dizer que nós não possamos reinventar a nossa história. Então, eu não posso fazer de uma forma, vou fazer de outra. Eu perdi o meu emprego, vou procurar um outro jeito de trabalhar. Ou seja, nesse momento, nós estamos todos paralisados. Então, nós temos que aguardar o desenrolar dos acontecimentos, aguardar medidas do governo, porque o nosso Estado, o nosso país, como todos os países, tem uma verba guardada para catástrofes e emergências. Então, veja, eles estão lá estudando como é que eles vão nos auxiliar para que toda a nação saia dessa situação com o mínimo possível de sofrimento. Então, não há por que se desesperar. Ah, eu estou aqui largado, vai vir um monte de contas, eu não sei como vou pagar. Calma. De repente, estão pensando, ah, vamos cobrar essa conta lá para frente, vamos fazer. Eles estão pensando ainda o que vão fazer. Então, calma. Nesse momento, o que nós temos que fazer? Aproveitar bem o tempo que nós temos dentro de casa. É isso que nós precisamos fazer. Então, por exemplo, tem idosos dentro de casa, converse com eles. Ouça as histórias que eles têm para contar. Essa é a melhor maneira de fazer o idoso ficar dentro de casa. Eles tendo atenção. Obrigada, Olga. Na verdade, agora eu sou obrigada. Todo mundo quer sair de casa agora. Até quem sai pouco, eu acho que essa sensação do não poder parece que desperta na gente uma necessidade de fazer de uma forma diferente. Tem um monte de gente falando aqui. Quero mandar um beijo para o Bruno lá de Santos, para a Alessandra, para a Lulu, que também entrou, para a Gal, para a Ju de Belo Horizonte. Tem um monte de gente aqui falando dessa história do desespero. E sabe o que eu queria te falar? Que eu ouvi uma história ontem que uma moça, ela entrou num estado de pânico tão grande, mas tão grande, que ela começou a achar que o vírus estava dentro da casa dela. Então, os familiares estão lá, os filhos, o marido dela. E daí ela falou para mim, falou, eu estou desesperada, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa comigo. E eu falei, criatura, porque ela não tinha nem saído de casa. Não tem, não tem, não tem. Entendeu como? Não vai entrar voando do nada. Entendeu? A família também não tinha saído. E ela começou a se desesperar. Daí, menina, na hora que ela viu que estão construindo, aqueles leitos lá no Pacaembu e em vários outros lugares, menina, ela falou, queira, eu já fico me imaginando lá dentro, como é que vai ser, eu não vou resistir. Ela tem 30 e poucos anos, ela não está nem no grupo de risco. E daí eu fiquei pensando, e ela não está conseguindo dormir. Ela não está conseguindo dormir. Não consegue nem imaginar, nem se precisar, alguém sair para ir para a padaria, mas ninguém. Graças a Deus, ela tem as coisas na casa dela. E eu falei para ela, calma, que é o que a gente fala. Mas a impressão que me dá é igual quando você conversa com alguém que tem aquele pânico desesperador e o desejo de se matar. A pessoa parece que concorda com você, mas que a qualquer momento ela vai fazer aquilo que ela está planejando há muito tempo. Isso, Olga, é um círculo vicioso. Ou a pessoa que tem um ataque desse, ela pode ter só agora, porque é uma coisa muito atípica o que está acontecendo. Ou já tem algum antecedente de uma depressão ou de um problema que não foi sanado, que não foi, onde você não buscou ajuda. É, a gente precisa ver o histórico da pessoa, porque cada pessoa tem uma história. Mas, em geral, você pode, nesse momento, vamos pegar uma pessoa que tem um equilíbrio emocional. Nesse momento, ela pode ter um ataque de pânico, sim, mas é um ataque isolado que vai passar. Por quê? É só esse período mesmo. Porque, veja, quando nós estamos diante do desconhecido, o nosso instinto, ele funciona assim. Diante de tudo que é novo e desconhecido, a gente fica com medo. É normal. Por quê? Porque a gente tem gravado no nosso cérebro que o novo pode nos trazer sofrimento. Tá? Então, a gente tem isso gravado. Tanto que você observa, por exemplo, numa sala de espera, quando chega uma pessoa que nunca entrou numa sala de espera, ela entra com os olhos arregalados e apavorada. Ela entra, você percebe que é a primeira vez que ela está lá. Então, todos nós temos isso. Agora, a maneira como você vai interpretar essa realidade, esse novo, depende muito da sua história. Então, por exemplo, se eu já sou uma pessoa bastante ansiosa no meu dia a dia, de repente, eu vou extrapolar essa ansiedade num nível tal que eu posso entrar num grau de pânico e me permanecer nesse pânico e acreditar, como eu disse, a pessoa com pânico, ela tem, que sofre de pânico, ela tem uma imaginação maravilhosa. Então, ela imagina tudo de ruim que vai acontecer e por que que são fazendo... Com detalhes, né, Onda? Com todos os detalhes. Exato, como se ela fizesse um filme na cabeça dela. E quando ela se dá conta de tudo aquilo que ela imaginou, ela fala assim, eu não quero viver isso. Então, a gente tem que pensar o seguinte, por que estão fazendo esses leitos todos? justamente para desafogar os hospitais. Pois é, para que tenha um atendimento melhor, né, Olga? Exatamente. É o mínimo que pode ser feito, né? Até porque existem outras doenças além do coronavírus. Tem outras pessoas sofrendo de outros problemas que também precisam de um lugar no hospital. Olga, você acha que tem gente que já nasce com medo além da conta? Porque eu acho que o medo é um parâmetro também de prudência, né? Porque o medo faz com que você tome atitudes diferenciadas, pense um pouco para agir. O medo é natural, dentro do normal. Sim, o medo é legal. Existe gente que já nasce com uma deformidade mesmo, com medo além da conta e que desde pequeno precisa ser tratado? Ou isso a gente vai construindo com o tempo, com frustrações, com situações, com a permissão mesmo da nossa permissividade de ficar pensando nisso? Na prática, é assim, quem é mãe sabe disso muito bem. A criança é muito curiosa e ela não tem medo de nada, né? Ela sai andando, xeretando, mexendo, pondo na boca. Ela não sabe, ela não tem noção do que é medo. Por quê? Ela viveu o tempo todo dentro da barriga da mãe e quando ela nasceu, ela continua achando que ela está dentro da barriga da mãe super protegida. Está tudo bem, né, Olga? Exatamente. Então, o medo é uma coisa que nós vamos construindo na medida que nós vamos experimentando as coisas. Então, a hora que a criança cai e machuca a perninha, faz uma ferida na perninha ou no bracinho, ela fica com medo de cair de novo por causa do sofrimento, do machucado que ela teve. E assim, nós vamos construindo os medos. E aí, muitos pais também incutem medo nas crianças, né? Não vai pra rua que o homem do saco vai te pegar. Olha, cuidado. Então, você tem que dormir porque senão a bruxa não sei das quantas vem te pegar. Então, os pais, muitas vezes, né, incutem medos nas crianças. E muitas vezes, né, a criança, porque a criança, ela quer se sentir amada e feliz. E aí, quando os pais não demonstram esse amor, ela pensa assim, se eles não demonstram o amor é porque eu sou uma porcaria. E aí, ela fica tentando agradar os pais de todas as formas e ela não consegue. Porque os pais são aqueles pais críticos. Sabe aqueles pais que nunca está tudo bom? Ai, você podia ter feito melhor. Ai, isso aqui está mais ou menos. Melhor aí. Você é capaz de fazer melhor. E aí, a criança, ela cresce insegura com medo de não... Já que ela não consegue nem se dar bem com os pais, ela acredita que o mundo lá fora não vai aceitá-la. Que as pessoas do mundo lá fora vão rejeitá-la também. E ela cresce insegura e na medida que ela vai crescendo e tendo experiências, esse medo vai crescendo. E junto com o medo vem a ansiedade elevada. Porque a nossa reação diante do medo seria ou correr ou lutar. Essa é uma reação física. Ou numa terceira hipótese, se sentir de morta, paralisar. O que eu observo é que as pessoas, dependendo da quantidade de medos que elas desenvolvem, muitas vezes elas paralisam mesmo. Elas não têm ação, não sabem o que fazer, ficam ali, paradas. Olga, o medo é o primeiro passo para uma síndrome do pânico e para ansiedade excessiva e depois até para tentativa de suicídio? É o primeiro sentimento dessa cadeia? Sim. A pessoa que não aprende a lidar com o lado bom do medo e se deixa dominar pelos seus medos, ela vai começando a limitar a vida dela. Então, por exemplo, uma pessoa que eu tenho medo de sair de casa à noite. Não sai à noite para lugar nenhum. Perde um monte de chances de oportunidades na vida. Eu tenho medo de pegar ônibus. Daí não tem dinheiro para comprar um carro. Faz o quê? Fica trancada em casa. Trava, né? Então, a pessoa vai travando. E veja, isso vai gerando uma tensão muito grande dentro do organismo. Então, o que é o pânico, na verdade? É o limite máximo de tensão que a gente pode ter. Tanto que a pessoa, quando ela tem uma crise de pânico, ela tem taquicardia, ela tem tremor, ela tem suor, ela tem falta de ar. Ela acha que ela está perdendo... É como se ela estivesse perdendo os sentidos. Ela parece que está vivendo um momento de sonho. Parece que não é real o que ela está vivendo. Então, tudo isso é por quê? Porque deu um tilt no organismo dela. Esse excesso de tensão que ela carrega por muito tempo dá esse tilt. Então, ela não tem problema cardíaco nenhum. Mas os sintomas que ela sente são muito similares ao de um infarto. Eu me lembrei agora que o apóstolo Paulo fala assim que aquilo que eu não quero é o que acontece comigo. É uma parte da Bíblia que ele fala isso. Aquilo que eu mais temo é o que me acontece. Isso fisiologicamente também porque eu estava falando no sentido espiritual. De você ficar pensando as coisas ruins e você ter consciência daquilo que não é bom e continuar existindo nesse tipo de atitude ou de pensamento. Isso fisiologicamente também funciona. Essa pessoa que tem medo demais ela pode trazer para ela o peso de algo de coisas ruins acontecendo e a pessoa fala poxa, tudo acontece comigo. Mas acontece tudo de ruim com ela porque realmente a produção cerebral dela faz com que isso se descarregue no organismo da gente, Olga? A gente tem essa capacidade mental? O excesso de tensão faz um tilt total no seu organismo. Então, tem gente que reclama de gastrite, tem gente que reclama de problema de coluna, tem gente que esquetrava, tem gente que tem problemas de maxilar, ou seja, há várias doenças psicossomáticas causadas pela tensão excessiva no organismo. Agora, essa coisa de que eu colaboro para que as coisas ruins aconteçam, de certa forma, inconscientemente, a gente age para isso mesmo. Então, assim, se eu sei que vai dar tudo errado, meio que inconscientemente eu ajo para dar errado. Você já vai, você produz isso com, acontece errado com maior rapidez. Exatamente, né? Eu colaboro para que dê errado. Então, por exemplo, ah, eu tenho medo de não levar tudo comigo, mas eu estou tão nervosa que eu não consigo raciocinar direito, então eu tenho uma reunião, eu tenho que levar várias coisas, né? Eu tenho que levar o computador, o celular, lalala, lalala, tá, mas eu estou tão nervosa de medo de esquecer alguma coisa importante que eu acabo esquecendo mais importante. Por quê? Porque quando eu estou muito tensa, né, no nível alto de tensão, eu não consigo raciocinar. A pessoa tem falhas de memória, então aquela coisa assim, ai, eu sei que eu sei, mas eu não consigo lembrar, gente, está na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar. Justamente por quê? Porque a tensão, ela embota o cérebro. Porque veja, se a gente parar para pensar, esse mecanismo todo foi construído lá na época das cavernas. Então, quando eu me sentia em perigo, o que eu tinha que fazer? Ou sair correndo, ou lutar com um bicho que queria me atacar. Eu não tinha que pensar nada. Então, o cérebro embota justamente para quê? Para eu agir. Porque se eu ficar lá, calminha, tranquila, pensando, ai, mas o bicho está vindo me atacar. O que eu faço? Eu viro para a esquerda, viro para a direita, falo com não sei quem, faço não sei o quê. Ele já foi, já saiu do que for. Exatamente, exatamente. Então, é uma reação física, esse embotamento do cérebro, fazendo com que a pessoa não raciocine. Então, ela esquece coisas banais, que ela fala, como que eu fui esquecer isso? É verdade mesmo isso. Entendeu? Qualquer sensação de ansiedade faz com que a gente acabe metendo os pés pelas mãos. Eu sempre falo isso, em todos os sentidos, né? É, exatamente. No seu dia a dia, numa situação pequenininha, numa decisão que seria normal de você não esquecer. E agora, Olga, às vezes, o que eu percebo também, não sei se por causa da correria, não esses dias, né? Porque esses dias não tem correria, mas as correrias assim, do dia a dia, o que eu percebo é que parece que a gente não se sente mais ansioso. Por exemplo, você vive uma situação normal, o teu dia a dia é normal. Você começa a deixar de fazer coisas, ou fazer coisas que você nunca fez, e não percebe. a ansiedade, ela pode vir embutida na gente, a gente acaba se acostumando tanto com esses processos, a lidar com isso, que a gente muda sem perceber e muda para pior. Sim, sim, porque se eu estou muito tensa, por exemplo, então vamos dizer que eu tinha uma memória fabulosa, lembrava de tudo, telefone de todo mundo, enfim, uma memória fantástica. E aí, conforme eu vou ficando tensa, na medida que a minha atenção me acompanha, não é hoje ou amanhã, mas é por meses, anos, que eu estou em um nível de tensão muito elevado, o que acontece? Eu começo a ter falhas de memória. E aí, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que começar a decorar as coisas, para eu não me esquecer. Então, eu tenho que passar horas e horas lendo, 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 repetindo, inventando musiquinha para não esquecer. Por quê? Porque se eu for usar minha memória, eu não tenho certeza se ela vai funcionar na hora ou não. Então, veja, eu acabo criando outros comportamentos para poder fazer de conta que eu continuo igual. Mas internamente, eu percebo que eu estou diferente. Mas eu consigo, eu consigo voltar, retroceder nesse processo e voltar a ser como era antes, mesmo depois de experiências ruins e desse medo todo que as situações criaram em mim? Eu mesma permiti que criasse? Na verdade, tem muito a ver com o histórico da pessoa. Por isso que eu estou falando, cada caso é um caso. Mas, em geral, quando você chega num nível de tensão extremamente alto que pode provocar o pânico, que pode provocar a depressão, você precisa de ajuda profissional. não adianta, nesse momento não tem mais o que fazer. Mas se a gente pegar uma pessoa, por exemplo, nesse momento que ela estava bem, mas de repente ela está num nível de tensão elevado justamente porque ela não sabe o que ela vai fazer daqui para frente na vida dela. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, enfim, ela está desesperada, mas é o momento que ela está vivendo. Então, o que ela precisa fazer para reverter isso? Primeiro, atividade física. Então, tem criança em casa, vamos dançar, vamos pular corda, vamos brincar de amarelinha, vamos fazer pega-pega, vamos brincar de esconde-esconde, vamos inventar... Gastar energia. Exatamente, gastar energia, porque lá na época das cavernas, o que a gente fazia? Gastava energia correndo ou lutando. Então, tem que gastar essa energia, essa tensão que a gente provocou no nosso organismo. E aí sim, conforme o nível de tensão vai diminuindo, nós somos capazes de raciocinar melhor, de enxergar melhor a realidade que nós estamos vivendo e de podermos olhar para o futuro e enxergar um futuro positivo também. Entendeu? Eu fico pensando assim, por exemplo, num momento como esse, claro, todo mundo gosta de sair um pouco ou muito ou pouco, cada um tem a sua rotina. Mas o desespero mesmo, aquela coisa de preciso sair, preciso, não aguento ficar na minha casa, é uma falta, muitas vezes, de saber conviver mesmo com os outros e principalmente no que diz respeito a casais, parece que hoje as coisas vão se desfazendo com muita facilidade. Então a correria contribui para que isso não aconteça, porque você vê pouco, como é que você vai, uma separação, por exemplo, claro que isso vai acontecer quando decidem, acontece, mas esse é um período em que as pessoas podem começar a perceber que existe uma maneira diferente de lidar com o outro? Sim, como eu falei, muitas vezes as pessoas moram na mesma casa, mas elas não convivem, elas mal se conhecem, vamos dizer assim, porque chega, sai de manhã, volta de noite, senta, vê um pouquinho de noticiário e tal e vão dormir, mas elas não têm muito convívio. Então aquelas pessoas que estão com um ciricutico de querer sair de casa é porque elas não estão se sentindo bem dentro de casa. Então a questão é, você não está se sentindo bem dentro de casa por quê? Você não se dá bem com fulano, com ciclo, o que está acontecendo no ambiente que você quer sair desse ambiente? Porque veja, é normal, se eu estou num ambiente, vamos pensar que eu estou livre, andando na rua, não tem corona, não tem nada, eu entro num ambiente onde eu não me sinto bem, o que eu faço? Eu saio. Lógico. Né? Então se eu não estou me sentindo bem dentro da casa que eu estou, eu vou querer sair, eu vou querer um ar, as pessoas não falam, eu quero um ar, eu quero espairecer. Calma, então para e pensa, o que está acontecendo? Eu tenho conflitos com a minha esposa, com o meu marido, eu tenho conflitos com meus filhos, eu não consigo ter o controle sobre meus filhos, eles parecem o capeta destruindo a casa inteira, o que está acontecendo? Meu pai começa a me encher, tem um idoso aqui que fica reclamando o tempo todo, ou seja, para para ver o que está acontecendo, né? Relaxa alguns minutos, então se tranque, o melhor lugar para a gente se trancar dentro de uma casa cheia de gente é o banheiro, né? É, porque lá ninguém vai te incomodar, no máximo bater na porta, tem que ter que ir de banheiro com alguém, né? Então é mais tarde. Exato, e a pessoa vai bater e vai pedir para entrar, deixa eu só completar, e aí, pare dentro do banheiro, respire, se acalme, e tenta entender, né? o motivo dessa angústia de querer ficar dentro de casa e tenta resolver. Fala. Ô, Alga, tem muita gente falando algumas coisas aqui, a Josi, por exemplo, está dizendo que ela acredita, ela é das positivas, da turma do positivo, que isso, que isso que está acontecendo pode, na verdade, unir, é uma oportunidade de unir a família. Você acredita nisso também? Eu acredito, eu acredito, porque se você for para o banheiro, se trancar, para se acalmar, respirar, toma um banho, relaxa, canta uma musiquinha e pensa, o que é que tem aqui dentro de casa que está me incomodando? Ah, é minha esposa, é meu marido? Chama, chama no quarto. Olha, eu estou incomodada com o que você está fazendo, eu não quero brigar, eu não quero discutir, eu quero que você entenda que determinadas coisas que você faz me incomodam. Como é que a gente pode resolver isso? Aproveita e pergunte, eu faço alguma coisa que te incomoda, esposa, marido? Ou seja, vamos abrir o coração, vamos tentar melhorar esse convívio com as pessoas, porque as pessoas com quem a gente pode contar são os familiares. Então, nós temos que ter uma boa relação com eles, então se eu estou incomodada com algum familiar é porque eu não tenho uma boa relação com ele, então eu preciso melhorar essa relação. O André está dizendo o seguinte, que depois dessa situação do corona, quando terminar, olha o que ele está pensando, que nós falamos no começo, quando ele terminar a quarentena, ele está perguntando como é que ele faz para não ficar mais ansioso porque ele já está pensando em tudo aquilo que ele não conseguiu fazer nesse período e daí ele não está conseguindo se controlar imaginando como que ele vai conseguir recuperar o tempo que foi perdido na quarentena. Olha que sofrimento antecipado. Pois é, primeiro, então vamos lá, primeiro, a gente não sabe quando vai acabar a quarentena, então agora, nesse momento, ele pode estar achando que ele está perdendo tempo, então pensa, como eu faço para recuperar esse tempo agora dentro daquilo que eu posso fazer, é o que muita gente está fazendo, fazendo curso online, aprendendo receitas novas, aprendendo artesanato, aprendendo uma língua nova, ou seja, dentro da limitação que nós estamos hoje, o que nós podemos fazer para aproveitarmos bem esse tempo, para quando nós olhar, depois que passar tudo isso, nós olharmos para trás e podermos dizer, olha, eu fiquei reclusa dentro de casa, mas eu aprendi isso, eu fiz isso, melhorei minha relação com a minha mãe, melhorei não sei o que, ou seja, eu evoluí, agora, você ficar projetando o futuro, para, ninguém é evidente para saber como vai ser o futuro, não dá para imaginar dessa maneira, né? Pois é, então assim, o que ele está imaginando é uma possibilidade, uma, quantas possibilidades de futuro a gente tem, infinitas, então assim, não dá para você sofrer por conta de uma possibilidade que você imagina na tua cabeça, né? Porque se você começar a compartilhar essa possibilidade com alguém do teu lado, essa pessoa vai ter uma segunda possibilidade, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e aí? Né? Então, não sofra por aquilo que você imagina. Por antecipação. Exatamente, né? Vamos deixar para sofrer lá na frente, se por acaso o que ele imaginou acontecer, o que eu acho difícil. Olga, o Carlos, um beijo para o Carlos que está aqui com a gente, ele está dizendo assim, isso é uma coisa que eu acho que brasileiro, assim como italiano, por isso que lá também aconteceu com tanta rapidez, está dizendo assim, que ele tem muita dificuldade de não poder se aproximar das pessoas, porque ele gosta de cumprimentar, abraçar, dar beijo. Sim, sim. Eu sei que a gente brinca que é o falar com as mãos, né, Olga? É. Que eu também tenho uma dificuldade danada, na primeira, agora a gente está também na quarentena, mas na semana passada, na semana retrasada, eu toda hora esquecia e ia beijar alguém no programa, ou ia abraçar, mesmo na terça-feira passada que nós estávamos ao vivo ainda, porque é um hábito nosso, né? É. Então, isso também pode ser um problema, porque como se você não conseguisse se aproximar das pessoas, ao contrário dos japoneses, por exemplo, que eles mesmos estão dizendo que não tem essa preocupação tão grande da quarentena e nem estão mesmo, tem algumas regras, mas não tão severas, porque eles já não têm o hábito mesmo de chegar perto dos outros. O chegar perto das pessoas é algo que faz com que a gente se sinta mais seguro mostrando que tem esse carinho ou é um sinal de insegurança também? Eu tenho que fazer assim para que as pessoas gostem de mim, porque estão vendo que eu estou me aproximando mais. Não necessariamente, né? Assim, a grande maioria das vezes as pessoas estão demonstrando afeto e carinho, né? Então, assim, isso é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Então, nós temos o hábito, né? De abraçar, de beijar, de pôr a mão, de mexer no cabelo da pessoa. ou seja, é uma coisa nossa, né? Da nossa cultura. Então, as pessoas estão tão acostumadas a isso que nesse momento que elas não podem fazer isso, elas podem imaginar que, ah, eu não estou demonstrando o meu afeto pela pessoa, meu carinho pela pessoa. Então, fala, fala. Olha, eu queria tanto te abraçar, eu queria tanto te beijar, mas eu não posso. Você sabe, né? A culpa é do corona. Desculpa. Agora não, porque agora você está dentro de casa, não tem para quem falar, né, Olga? Mas assim, enquanto não estávamos, você já falava, meu Deus, eu esqueço, eu quero tanto beijar, tanto abraçar. Isso é um defeito, então, né, Olga? Não, não é um defeito, é uma questão da nossa cultura, né? Então, nós fomos criados, assim, desde pequenos, com os nossos pais ensinando isso para nós, as pessoas à nossa volta se comportam dessa maneira também. Então, é uma coisa normal e natural que, de repente, teve que ser cortada justamente porque é através desse contato que nós podemos transmitir o vírus de um para o outro, né? Então, é muito estranho você não poder estar próximo da pessoa. Ai, que vontade de morder a sua bochecha, de dar um beijo na sua bochecha. É uma forma de mostrar o carinho, né? Então, já que nós não podemos demonstrar o nosso carinho com atitudes, né, com atitudes físicas, fale, eu queria te abraçar, eu queria te beijar, mas eu não posso, ponto. Alga, esse período também, eu acho que as crianças não é que têm uma dificuldade maior para entender, mas eu acho que a gente tem uma dificuldade maior para explicar para elas o que está acontecendo, né? Então, dependendo do nosso comportamento no dia a dia, dentro de casa, principalmente os pais, né, que convivem mais com as crianças, isso pode acabar gerando nelas uma sensação de medo que pode se tornar uma característica também que a gente não deve passar. A criança aprende também a ficar medrosa demais? Claro, eu vou pegar um exemplo bem simples, tá? Imagina que a sua mãe morre de medo de barata. Aí você vê a cara que ela faz quando ela vê a barata. É uma cara de terror tão grande que você fala, meu Deus, a barata é um bicho horrendo. Eu também tenho que ter medo. Olha, minha mãe está tendo essa reação, eu tenho que ter a mesma reação. Então, os filhos imitam os pais. Então, você está temerosa, então, evitem de fazer determinados comentários na frente de crianças pequenas, porque elas não têm a maturidade para entender, né? Ai, o corona matou não sei quantos mil pessoas. Meu Deus, tem não sei quantos mil caixões esperando. A criança não entende. e ela vê a mãe desesperada falando isso, ela se desespera. Tanto que é muito normal quando uma mãe está chorando, a criança chorar junto. A criança chora junto. Não sobra nem porquê, mas chora. Exatamente. Ela está vendo a mãe sofrendo, ela sofre junto. Então, tudo aquilo que os pais temem, tudo aquilo que os pais falam, mostram o seu medo, mostram o seu pavor diante de uma situação, a criança vai desenvolver também. Mas ela não entende. Então, nós como adultos, mesmo que nós estejamos com medo, nós temos que passar a tranquilidade para as crianças e dizer, vai passar. Ah, mas eu queria brincar, eu queria ir num parquinho, você me leva todo dia num parquinho e eu nunca mais fui. Explicar para a criança, olha, tem uma doença, a gente fica protegido aqui dentro de casa, não pode sair. Então, a gente tem que esperar os médicos falarem o dia que a gente pode sair. Enquanto isso, vamos brincar, vamos se divertir, vamos fazer bagunça. fazer com que a criança encare naturalmente, porque as crianças, ela é muito melhor o que a gente fala do que os adultos. Pode ter certeza. Se você sentar, olhar nos olhinhos dela e explicar, não precisa contar mil histórias. Vai ser, você curta e grossa, não pode sair porque tem uma doença lá fora. É mais ou menos o que os pais faziam com o homem do saco. Você não pode sair porque o homem do saco vai te pegar. e aí você não ia para a rua. Tem uma doença. Tem uma coisa pior que o homem do saco lá fora. Exatamente. Tem uma doença lá fora. O Carlos tinha deixado aqui, o Alexandre, aliás, lá de BH, que tinha feito uma pergunta, ele me lembrou uma coisa muito importante, que você tem um livro, que ele tem o livro na casa dele, o seu livro, que eu dirijo a sua vida sem medo. Daí, para a gente encerrar, como é que eu dirijo a minha vida sem medo nesse trânsito de problemas que a gente está vendo nessa estrada da vida? Então, na verdade, assim, o medo, ele é uma coisa boa. Ele faz parte da vida. E a gente tem que usufruir desse medo a nosso favor. Então, se eu estou com medo, eu estou com medo de quê? De pegar a doença? Por que eu estou com medo de pegar a doença? Porque ela pode me matar. ou então pode me levar para o hospital, eu posso contaminar. Eu posso até não ter muitos sintomas, mas eu posso transmitir isso para uma pessoa mais vulnerável e acabar matando a pessoa. Então, eu tenho que pensar positivamente o que é que eu preciso fazer para evitar o sofrimento de ter um coronavírus. Então, o que eu faço? Eu faço de tudo para não ter. Pronto, acabou. Fico na minha, obedeço. Exatamente. Eu obedeço, fico trancada em casa. Se eu tiver porventura que sair de casa, eu procuro sair com todas as cautelas, eu boto uma máscara ou eu mantenho dois metros de distância de cada um. Uma dica, anda com a mão assim porque aí você não coloca a mão na mão de ninguém, nem nada. Porque você lembra, então anda com a mão no bolso. Não tira a mão do bolso para nada. Então, essas são maneiras que você tem para quê? O medo é legal, ele te protege. Então, se eu estou com medo de pegar o coronavírus, eu vou agir no sentido oposto para não pegar. É assim que nós dirigimos a nossa vida sem medo. Lidando de forma positiva com o medo, ouvindo o medo, mas usando o medo para que nós possamos nos proteger para não sofrer. Esse é o segredo. Daí, Olga, nós vamos encerrar com aquela frase que a gente sempre fala no programa, que a Olga, quando chega, sempre você que acompanha a gente sabe disso, eu sempre falo, Olga, está tudo bem, porque a Olga sempre fala que tem que estar tudo bem. Quando você começa a achar que está tudo bem, você vai fazendo com que o universo permita que você viva realmente melhor, não é, Olga? Exatamente. Então, assim, está tudo bem. Você está dentro da sua casa, você está com seus familiares, não caiu nenhuma bomba, não é nada, está tudo bem. Então, por que nós estamos reclusos? Vamos pensar nisso. A gente se trancou em casa para fugir do vírus, ponto. Essa é a verdade. Só isso. O vírus vai passar e tudo bem. Fala. O que você está fazendo na sua quarentena? Olha, na minha quarentena, eu estou fazendo muitas glodices, eu já estou até engordando, porque eu gosto de cozinhar. Você cozinha bem, né, Olga? Ainda tem mais essa, né? Então, e assim, eu estou aproveitando para criar receitas novas, estou procurando ideias de receitas na internet, né? Em paralelo a isso, eu estou atendendo muita gente pela internet, até os meus próprios pacientes que iam para o consultório, a gente está em contato através da internet. Então, assim, eu continuo trabalhando, e assim, fazendo tudo através da internet, e aproveitando para melhorar a parte da culinária, para cuidar melhor das minhas plantinhas, que eu tenho um monte de plantinhas. Qual receita você fez hoje? Hoje, eu fiz nhoque. Nhoque? Mas você sabe fazer nhoque, você já sabia. Então, mas eu fiz uma receita nova que eu nunca tinha feito. Ah, é? É. Deu certo, Olga? Deu, eu fiz uma receita... O marido aprovou? Sim, eu fiz uma receita que faz a massa na máquina de pão. Olha que coisa doida. Olha que legal isso. É, a massa fica prontinha, você só faz os rolinhos e pronto. Pronto, arrumou uma outra maneira, mais fácil ainda para fazer, né, Olga? Para você que não tem tempo de quase nada também, né? Exatamente. É isso que eu estou buscando, receitas fáceis e práticas para poder continuar fazendo comisas gostosas ao longo dos dias. Olga, então você aproveite bem a sua quarentena porque ela vai durar pouco e eu já te espero lá. Toda quinta-feira a Olga está com a gente no nosso quadro falando sério e eu espero que vocês tenham gostado. Olga, você sabe que eu te amo, a gente tem uma ligação mesmo muito forte porque você sempre me ajuda muito. Que bom. eles realmente não são conselhos, são orientações porque a gente sempre fala que conselho, se fosse bom, a gente realmente é uma verdade. Conselho é aquilo que a gente não vive, né? É o assômetro. Sim, sim. É diferente do bom senso, né? Exato. E o meu objetivo de vida é exatamente esse, é levar orientações para as pessoas para que elas possam ser felizes, para que elas possam usufruir o máximo da vida que elas têm, seja em qualquer condição que ela esteja. Então, está trancada em casa, seja feliz, trancada em casa. quando puder sair, seja feliz na rua, seja feliz onde quer que você esteja. Não tem que esperar um futuro para ser feliz. A gente nem sabe se esse futuro vai vir, né? Então vamos viver hoje. Vamos aproveitar agora. Exatamente, exatamente. E eu estou doida para que essa quarentena passe para eu voltar e te dar um beijo. Eu também, Olga. Um abraço e um beijo. Um beijo, viu, Olga? Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Tem gente falando aqui que também fez nhoque hoje. Olha, que legal. Eu acho que quem, a Cris e o marido dela, porque a Cris falou, eu fiz nhoque hoje. Daí, o rapaz entrou embaixo, o Antônio, falou assim, quem engorda sou eu. Então, no mínimo, é alguém que está comendo aí junto. E a Jéssica está falando assim que ela te ama e que ela pede muito para que muitas pessoas que se multipliquem em profissionais tão fantásticos quanto você. Puxa, que legal. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todas as pessoas que participaram, que enviaram dúvidas. Eu quero deixar aberta a porta, qualquer dúvida em relação a esse momento. O meu site está no ar. Eu tenho um formulário lá. As pessoas podem entrar em contato comigo. Eu estou em todas as redes sociais para esclarecer esse momento de muito sofrimento que tem muita gente sofrendo. Tem, muita. Então, está com alguma dúvida? Como se relacionar melhor? Ontem mesmo eu fiz uma live mostrando uma série de ideias como você pode conviver dentro de casa com as pessoas que você tem dentro da sua casa. Está no site, Olga? Está no meu Facebook. Está no Facebook da Olga, que é a Olga Tessari. Mas lá no site da Olga tem os livros que nós falamos que você pode comprar também. O site é olgatesari.com. Ele está sendo reformulado, mas lá você ainda consegue fazer a tua compra online. e também você pode marcar consultas com a Olga para você fazer as suas sessões também pelos vídeos, porque ela faz a consulta online. Não é algo que ela está fazendo só agora. Se você, quando está na ativa, não tem tempo, você entra em contato. Lá tem os telefones dela. Ela faz pelo vídeo de WhatsApp. Faz da maneira como você achar melhor. Pelo FaceTime, Skype. É só você conversar com ela. O importante é você não perder a oportunidade de buscar uma maneira de resolver os seus problemas e ser feliz. Exatamente. Exatamente. Vamos viver bem. Para que a gente possa chegar lá na frente, velhinhas, olhar para trás e falar nossa, a maior parte do meu tempo eu fui feliz. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Beijo. Tchau. Quero me despedir de vocês hoje também. Agradecer. Quero mandar um beijo para o Bessa que está aqui com a gente. A Cris. Estou tentando falar o nome de todo mundo. a Ju, o Godoy, só o Sibim, o Alexandre, o André, o Aniceto, a Cormarie, a Adna, deixa eu ver quem mais, a Jéssica. Muita gente aqui com a gente também hoje nesse segundo dia de live. Quero te dizer que amanhã eu volto às sete horas da noite também para mais uma conversa super legal para que você possa ficar bem informado também nesse período. E mais do que isso, para que você vá encontrando caminhos, para curtir um pouco desse momento no meio de tantos problemas, no meio de tantas notícias ruins. Eu sempre tenho um caminho para nós, um caminho de alegria, um caminho que faz com que a gente possa aprender com os nossos erros, com as nossas dificuldades, para que nós possamos passar pelos problemas sem nos afogarmos neles. E o que está acontecendo agora não deixa de ser um problema, mas não pode ser algo que tire a tua paz. Então, que sirva para você, para você aprender a se olhar melhor, a olhar as pessoas que estão ao teu redor na tua casa, a curti-las mais um pouco, a começar a perceber coisas que você não percebia antes, fazer coisas juntos que vocês não têm tempo de fazer. Ah, mas está muito fora, está totalmente fora de esquadro para todo mundo. Estamos todos no mesmo barco. A maneira como nós vamos conduzir esse barco no meio da tempestade é que vai diferenciar o nosso futuro. E eu também quero aproveitar para te convidar para você estar conosco amanhã pela TV Rede Góspel lá no De Bem Com a Vida que começa a 1h10 da tarde. Nós estamos colocando reprises muito legais para você porque também estamos em quarentena e são reprises que realmente te edificam demais. Amanhã nós temos nosso debate à mesa, um assunto super importante, falando um pouco de amor próprio mesmo, de autoestima. Então, quero te convidar para estar conosco. E olha, não esquece, amanhã eu te espero às 7 horas da noite mais uma vez para mais uma live. Um beijo, Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, tranquila. Você que está se passando por muito medo, que está chateado demais, você que está preocupado, descansa o teu coração. Depois você assiste de novo essa live para você aprender ainda mais com a Olga, para conseguir passar por esse problema sem afundar nele, tá bom? Um beijão, até amanhã. tchau. Tchau. Tchau.